Música Olha, tenho certeza que você estava esperando, está chegando aí o desafio do Geração Gazeta Sofia, você encararia? Com certeza, ainda mais com uma equipe tão competente como a da emagrecente. As meninas essa semana aprenderam um pouquinho melhor sobre como preencher os carrinhos com boas calorias. Bom, nós levamos a Camila e a Gabi ao supermercado e nesse processo de reeducação alimentar, a gente contou com a nutricionista do supermercado Pague Pouco e ensinou como as meninas devem fazer boas compras. Confere. Música Para você manter a forma física e a saúde, tudo precisa funcionar muito bem. Você precisa ter boas horas de sono, comer de 3 em 3 horas, beber muita água, praticar atividade física, claro, e principalmente fazer uma reeducação alimentar para a vida inteira. Talvez essa seja a parte mais difícil. É por isso que eu estou aqui hoje no Geração Saúde, no nosso desafio com as nossas duas convidadas, para ver como é que elas vão se comportar aqui dentro do supermercado. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, você. Jóia. Tudo bem, Camila? Olha, eu não sei se é impressão minha, mas eu já estou achando vocês duas um pouco mais magras. Com certeza, está sendo super difícil, mas a gente já está sentindo a diferença. Bom, as meninas já estão super empolgadas, mas assim, a gente sabe que não é fácil fazer uma reeducação alimentar, na verdade. As meninas estão fazendo uma dieta restritiva em carboidratos nessas primeiras cinco semanas, mas para elas manterem um peso ideal, elas precisam realmente fazer uma reeducação alimentar a vida inteira. A gente bate muito nessa tecla porque, de fato, é o que mais importa e é o que as pessoas encontram mais dificuldade. Gabi, está sendo difícil? Fala a verdade para mim. Olha, nos primeiros três dias foi bem mais complicado porque foi uma redução drástica, assim, nas quantidades. Mas a gente se habitua, não desistia, ter foco e a gente se habitua. Camila, na sua geladeira tem muita guloseima, tem coisa assim que a gente pode abrir a geladeira e sabotar toda semana da dieta assaltando? Infelizmente, na minha geladeira tem guloseimas, mas é por conta de criança em casa, mas tem um ladinho lá separadinho para a minha dieta. Verdade, até porque quando a gente quer isso não é desculpa, hein? Com certeza. Mas olha só, nós estamos aqui no supermercado Pague Pouco para lançar aqui, não um desafio, mas para a gente conhecer melhor como é a alimentação das meninas antes delas passarem, assim, por esse processo, o que elas comprariam, não é? Numa compra casual, no meio da semana, assim, indo ao supermercado para repor alguns lanches, repor alguma coisa em casa. E aí depois a gente vai ter um encontro com uma nutricionista aqui do supermercado para saber se elas fizeram as escolhas certas, o que elas podem substituir, enfim, vamos lá? Vamos. Vamos lá, Camila? Vamos. Bom, então, podem ir, meninas. Bom, as meninas já fizeram as suas escolhas e agora chegou a hora da verdade. A gente está aqui com a nutricionista do supermercado Pague Pouco, a doutora Liana Merchede, para saber o que tem de errado, o que tem de certo, se as meninas têm salvação ainda nessa reeducação alimentar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Liana, vamos aqui começar pelo carrinho da Gabi. A Gabi, eu estou vendo aqui que ela fez algumas escolhas razoáveis, mas outras completamente condenáveis. O que é que a gente vai aproveitar desse carrinho aqui, doutora? Então, repolho, né? Repolho roxo, fonte de vitaminas e minerais. A batata doce que ela pode estar usando antes do exercício físico. É um carboidrato complexo, né? Sim. E o que a gente pode condenar aqui de início é apresuntado, né? Muita gordura, né? Muitas substâncias que são nocivas ao nosso organismo, tem que ser bem esporádico. No caso dela, eu sugiro, Gabi, um leite desnatado, né? Que a gente tem um teor menor de gordura, então vai ser melhor do que o integral. Bom, e aqui tem um suquinho de caixa, que eu acredito que tenha muito açúcar aí dentro, né, doutora? Sim, tanto açúcar como sódio também, né? Então, todos os de caixinhas, eu digo para os pacientes, é melhor água do que suco de caixinha ou suco de saquinho, né? E a preferência, como você já está no emagrecimento, é de polpa com adoçante. Certo. Tem uma pizza ali que num domingo, de repente, de repente rola, né, doutora? É, então, esse também tem que ser esporádico, né? No caso que ela escolheu aqui de calabresa. Então, o queijo também é bem amarelo, já tem mais gordura. Quanto mais amarelo, mais gordura no queijo? É, nem sempre, mas a gente, como ela está no processo de emagrecimento, seria melhor o branco. Entendi. Mas, uma vez na vida, daria para comer sim, tá? Questão do pão, eu também sugiro que ela troque pelo pão integral, mais fibras, né? Algumas pessoas se enganam. Integral e normal é a mesma caloria, em média, mas o integral, para quem quer emagrecer, é mais saudável. A queima da gordura é melhor também, tá? Muitas fibras, além disso. Exatamente, muitas fibras. A Gabi já está trocando o pão pelo pão integral, não é, Gabi? É, pela manhã a gente pode, tem a opção do pão integral. A gente já está se adaptando. Bom, então, agora, de 0 a 10, qual é a nota do carrinho da Gabi? É um 4. Um 4. Bom, pelo menos não foi um 0, né, Gabi? Bom, então, agora a gente vai aqui para o carrinho da Camila, que, pelo que eu estou vendo, também fez algumas escolhas certas, mas tem muita coisa aí que a gente tem que esquecer definitivamente. É verdade. Para iniciar, tem muitas coisas. Batata frita, um grande clássico dos gordinhos. Gente, né, então, assim, a batata, Camila, tu vai esquecendo por um bom tempo. Agora, assim, a questão do saudável, né? O melão é uma fruta bem rica em água, né, vitaminas, minerais e também baixa caloria. Então, pode consumir pela manhã ou nos lanches, a gente sempre dá essa opção. A questão da maçã também, né, de preferência... A maçã é uma fruta poderosa, né? Isso, de preferência com casca, tá, Camila? Porque tem a pectina, né, a fibra da maçã está na casca, então a absorção também da glicose vai ser bem lenta e ela vai se sentir saciada por muito tempo. O alface, que é o nosso companheiro, né, muita fibra, muitas folhas, então você pode abusar... Abusar. Abusar os alfaces. Pelo menos uma coisa você pode abusar, viu, Camila? Não é tão ruim, né? Uma opção que seria uma alternativa à manteiga e ao óleo, doutora? É, o óleo a gente indica em menor quantidade, não é só porque ele é saudável que vai encher, né? Mas de canola, né, de girassol é mais saudável. A Camila escolheu também, né, um leite condensado, muito açúcar, Camila, eu sei que você quer fazer o seu brigadeiro, mas agora não vai dar, né? Então, outro vilão, né, de todo mundo, não só de quem está fazendo dieta, é o refrigerante, né, só açúcar e sódio. Então, assim, não dá. Mesmo os zero calorias, eles são prejudiciais? São, mesmo zero, inclusive o zero light, a questão de marketing é mais sódio. Quanto mais zero light, mais sódio ele tem. De zero a dez, então, vamos dar uma nota para o carrinho da Camila, quatro também? Por ter mais salada, quatro e meio, Camila. Bom, então essa foi a etapa de reeducação alimentar do nosso Geração Saúde, o desafio. Eu quero agradecer ao supermercado Pague Pouco, à doutora Liana e às nossas meninas lindas, a Gabi e a Camila, que estão muito dedicadas e que vão alcançar, sem dúvida, nenhum resultado fantástico após essas semanas todas de sacrifício, mas eu tenho certeza que tudo vai compensar no final. Gabi, muito obrigada mais uma vez e boa sorte aí nesses próximos dias. Obrigada, Mayara, a gente se vê. Bom, a gente se vê, obrigada, doutora. As dúvidas aqui foram, as dicas foram muito úteis e muitas dúvidas em casa foram esclarecidas. Tá, obrigada e boa sorte para as meninas. Camila, então até a semana que vem a gente se encontra. Nada de chocolate nem refrigerante por enquanto, ok? Pode deixar, nada de chocolate nem refrigerante. Olha que eu vou confiar, hein? Na semana que vem a gente vai se encontrar com mais uma etapa desse nosso desafio. Você pode continuar acompanhando. Um beijo para vocês, continue curtindo as atrações do Geração Gazeta e a gente se encontra no próximo Geração Saúde. Até lá! A saúde e a beleza da nossa pele ganharam reforços. Desde a semana passada, a Dermage está à disposição da gente em nossas cidades. Então, para você que é mulher que gosta de um bom cosmético, está chegando aí Dermagem para você, hein? Pode deixar nossas peles mais bonitas. Confere aí Dermagem na Geração Gazeta. Ó, fala a verdade, minha gente. Que mulher não gostaria de ter um dia assim tão glamuroso que a equipe da Dermagem estão me proporcionando. O Geração Gazeta, que não é dobro nem nada, veio acompanhar a inauguração oficial da Dermagem aqui no nosso estado. E a gente vai saber tudo o que tem por trás dessa grande marca que agora chega aqui no Acres. Além, é claro, de conferir os bastidores desse encontro que reuniu um monte de gente bonita, um monte de mulheres poderosas. Vem comigo e acompanha essa matéria que está imperdível. E depois de dividir a atenção com todas essas mulheres bonitas que vieram aqui, finalmente eu vou conseguir um tempinho para falar com a nossa filtrinha. Que sucesso, hein? Me conta, menina, como é que faz para reunir tantas amigas, tantas novas clientes, né? Isso. A Dermagem, ela tem esse lado encantador. Ela, por si, ela já atrai. Então, já era um sonho. Eu uso Dermagem, sempre usei. E trazer a franquia da Dermagem para cá. Então, a própria marca, ela já atrai essas mulheres lindas que já usam. A maioria, assim, usa. Eu fiquei até muito surpresa quando a Dermagem passou um mailing de clientes da Acre. E a gente tem uma quantidade imensa que já comprava pela internet. Tem uma linha básica, ou tem algumas indicações principais que você acha que a cliente, a telespectadora que está nos escutando, quando vier aqui a Dermagem, não pode deixar de levar para cá? A Dermagem, ela tem esse diferencial de ser muito, assim, pela... É carioca, é uma marca carioca. Então, ela tem um pouquinho desse nosso perfil, assim, desse calor, uma pele mais de danos solares. Então, eu acredito que o protetor solar não tem como não faltar numa bolsa. Outra coisinha é o BB Cream. BB Cream, que a gente adora e acaba só comprando quando vai para fora do país. Isso! E agora já foi lançado o BB Cream Olhos. Então, além da pele, agora a gente tem o BB Cream direto para os olhos, assim, que os nossos clientes vão adorar. Meninas, por favor. Bom, o meu eu já vou adquirir agora, nessa primeira visitinha aqui na Dermagem. Vou voltar com certeza. Muito obrigada. Seja muito feliz no seu desafio. Obrigada. Que venha mais sucesso quanto sempre com a Geração Gazeta. Ah, eu vou estar sempre com vocês. Eu quero aproveitar para agradecer toda a equipe da Dermagem, da franquia, que dão um apoio imenso a todos aqueles franqueados. Um apoio legal, assim, junto. A vocês, a imprensa, que estão sempre junto. E antenados, viu? Ligados, assim, vai inaugurar a tal marca. Estão juntos. Isso é ótimo. Obrigada a vocês. Obrigada a Locoa. É isso que fortalece o nosso mercado, afinal de contas, né? Vamos com mais imagens de Dermagem por aí. A Andressa é coordenadora de franquias, é coordenadora da Dermagem. Tudo bom, Andressa? Seja bem-vinda ao nosso estado. Tudo ótimo. Me conta uma coisa. Como é que a marca, né, consegue vislumbrar o mercado acreano, né? A mulher do norte, mas também a mulher do estado do Acre. Foi um prazer imenso vir para o Acre, para a Dermagem, em primeiro lugar. E nós descobrimos aqui que a mulher acreana é uma mulher extremamente vaidosa, como toda brasileira. E foi, além de uma oportunidade maravilhosa, nós evidenciamos mais uma vez que a nossa marca, ela é realmente uma marca formulada para a mulher brasileira. Então, nós temos produtos que atendem realmente ao tipo de pele da brasileira. Tenho certeza absoluta de que vai ser um sucesso enorme a Dermagem no Acre. Parabéns, muito sucesso para vocês. Longa vida aqui no nosso estado. Longa vida. Nós estamos muito satisfeitos e felizes. A Rosana é uma pessoa maravilhosa e temos certeza de que ela vai representar a nossa marca da melhor forma possível aqui no Acre. Enquanto aproveite bastante a noite. Obrigada. No próximo bloco, aquela receita que eu sei que você está esperando. Vale muito a pena esperar, é daqui a pouquinho. Nem pensa em mudar de canal, hein? Vale muito a pena esperar, é daqui a pouco.